O que é que eu gostei? Eu gostei do que você gostei É, não é? O que é que eu gostei? É que te deixar Te abraçar e resistir Dar a vez Me despedir É impossível Te deixar Irmãos sofrer Solitar Jornar Pois em todo o meu caminho O seu amor vai me guiar É com você e eu Estivar Dentro do meu Corazão Maravilha Estreparade Na hora de estar No amor Se a saudade Olha o que vai me guiar Tudo bem Preciso O céu É a que mais brilhar É a que vai O caralho Mais gente do que eu sabia agora Tava certo Obrigado.